Explosão É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 É pisadinha da explosão Aqui no MS Pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão A casa é sua Apoio Verde Flora e Garden Flora Floricultura e paisagismo Boa tarde Três Lagoas Boa tarde meu amigo Minha amiga Seja bem vindo aqui em casa Você meu convidado especial Pra passar o fim de tarde Aqui ó Você na minha companhia E eu na sua companhia Com licença Tô chegando aí na sua casa Ao vivasso Com mais um A casa é sua Transmitido pela sua TVCHD Canal 13.1 E ao vivo também Pelas nossas páginas No Facebook Aliás Você já segue a gente Por lá Pega seu celular Já entra aí no Facebook Que eu sei que você Tá no Face Todo mundo tá no Face E eu sei que você também tá E procura a gente por lá Ó Arroba JPNewsms Tem a página também Cultura e TVC Você já curte a nossa página Começa a seguir Essas duas páginas Aqui do Grupo RCN Que é um meio também De você ficar super bem informado Ao longo de todo dia Com toda a geração de conteúdo Aqui do Grupo RCN Agora na nossa live Você curte a nossa live Compartilha a nossa live Manda pra aquela sua amiga E interage aqui Enviando nos nossos comentários O seu recado E se preferir Pode mandar o WhatsApp também A gente tá online E você sabe que é o canal direto O WhatsApp Que eu vou responder você No 996-69-7152 Pode mandar áudio Pode mandar selfie Pode mandar vídeo Manda o que você quiser Que eu vou responder Com muito carinho Hoje é quinta-feira Dia 27 de janeiro E como é quinta-feira É o dia do nosso quadro Explicando Direito Hoje nós vamos falar Sobre as mudanças No Código Brasileiro de Trânsito Atenção motoristas Viu? Bom, como é quinta Também é dia oficial De postar aquela foto velha No seu Instagram No seu Facebook Porque é dia de TBT, né? E a gente volta Pro túnel do tempo Com Mari Verdun No nosso quadro Hashtag TBT Tudo isso e muito mais No A Casa é Sua Que tá só começando Então simbora Fica aqui comigo Até as cinco e meia, hein? No ar Explicando Direito A casa é sua Explicando Direito Tudo em TVC O Código de Trânsito Brasileiro Vai sofrer algumas mudanças Agora neste ano de 2022 As alterações vieram da Lei 14.229 de 2021 Aprovada em outubro As principais são aí Sobre o limite de peso dos veículos A multa sobre carro Sem identificação de condutor Pelas empresas E o efeito suspensivo Para motoristas Que cometerem alguma infração Pra explicar direitinho Todo esse juridiquês E explicar como é que vai ficar A nossa vida Nós condutores A partir de todas essas mudanças É que eu converso agora Com o convidado do dia O advogado especialista em trânsito Doutor John Lennon Soares Boa tarde, doutor Seja bem-vindo Boa tarde, Tati Muito obrigado Já estava com saudades Você que era de casa Dos tempos de rádio Ainda não conhecia a gente aqui Prazer é vir aqui Prazer é nosso Doutor, eu trouxe aqui Algumas situações Algumas eu até falei Na abertura aqui da entrevista E aí a gente vai debatendo Sobre elas Para o pessoal de casa Entender esse juridiquês Mais traduzido Combinado? Então vamos para a primeira Multas por excesso de peso Somente serão aplicadas Caso ultrapassem tolerância O que isso significa? Na verdade a nova alteração Não traz tantas mudanças assim Só traz a mudança na taxa de sobrepeso Que agora é permitido Essa mudança vai entrar em vigor A partir de setembro Visto a lei de 78 Ainda estar em vigor Então essas novas mudanças Vão vir a partir de setembro E é para veículos Até 50 toneladas A gente tem uma alteração De não só o peso bruto total Mas o peso combinado Com a tolerância de 5% E veículos acima disso Saem dos 10% de tolerância Para 12,5% de tolerância Por eixo de cada veículo Então são mudanças que vão Impactar mais em grandes empresas De grandes transportes Não na vida do cidadão comum Que tem seu veículo Simples ali de passeio Combinado Segunda colocação Multa fixa vezes 2 Para PJ Que não indicar condutor O que é isso? É a famosa multa NIC Multa por não identificação de condutor Anteriormente quando uma empresa Que tem o veículo registrado Lançou a pessoa jurídica Tomava uma multa Essa multa era multiplicada Pelo número de vezes Que a empresa cometia a multa Durante 12 meses Agora não Vai ser limitada duas vezes Então tomou a multa Vai vir a multa Não identificou o condutor Ficou no nome da PJ Multiplica por 2 E o limite é esse Diferente de anteriormente Essa mudança também Só daqui a 180 dias No caso vai ser em abril Porque a lei foi sancionada em outubro Então a partir de abril Essa é a nova regra Para pessoas jurídicas Que tem veículos cadastrados em seu nome Mais uma coisa que não vai alterar Tanto assim A vida do cidadão comum Mas quem é PJ E tem carro de firma Precisa estar atento Agora vai ter esse limite Então vai ter uma redução Dos valores das mudas Que eram aplicadas Certo Terceira colocação Efeito suspensivo das penalidades Será obrigatório em todos os processos Isso, perfeito Essa alteração vai demorar um pouco Só entra em vigor A partir de 1º de janeiro de 2024 Então até 2024 A gente tem que fazer o pedido O que que é? Hoje em dia a pessoa recebe a multa Notificação Depois penalidade E essa penalidade já ia para o documento O pagamento da multa Senão ficava ali Suspenso licenciamento Toda aquela renovação De documentação anual A partir de 2024 Essa suspensão vai ser automática Recebeu a multa Não fez recurso Ou fez recurso Só vai fazer o pagamento No final do processo De recurso dessa multa Então isso aí é só para 2024 Há possibilidade de suspensão Hoje em dia Só que ela tem que ser feita Por pedido próprio A mão Seja no DETRAN Seja no órgão Que a pessoa tomou a multa Mas essa ainda vai demorar um pouquinho Vai demorar Só em 2024 Que vai ser aplicado automaticamente Mais uma É a nova CNH Que também já está super em alta A discussão dela O que que muda, John? Tecnicamente Só a parte física da CNH Vamos dizer assim A partir de junho Que essa norma vai entrar em vigor A partir de junho Vai ser a nova CNH Predominantemente verde Amarela em sua coloração E com alguns detalhes diferentes Por exemplo Quem tem a provisória Vai ter apenas a letra P Indicando que é provisória Não mais permissão Quem tem a definitiva A letra D A foto e o nome Ficarão juntos A cor como eu disse Vai ser predominantemente Verde e amarela E um detalhe assim Mais interessante É que agora Todo mundo vai ter Um número nacional E um número estadual De CNH São esses poucos detalhes E outro detalhe também interessante Que na parte de trazer Dessa nova CNH Vai ter um quadro Identificando qual tipo De veículo você pode dirigir Então vai ser mais A, B, C, D Vai ter um quadrinho lá Quem for te fiscalizar E tudo mais Poder olhar atrás E ele ficar Qual TV que você pode dirigir Meu Deus Quantas alterações Que a gente achou Que eram mínimas Mas são muitas São várias coisas A nova lei A 14.299 Então trouxe bastante coisa Que vai alterar o CTB E bastante coisa Que vai ser aplicado Ao longo do tempo Bom, eu ia falar justamente Quando que cada uma delas Vai entrar em vigor Mas à medida que você Foi explicando uma por uma Você já foi falando as datas Cada um tem suas datas E tudo mais E nada pra tão já A gente está em janeiro A única coisa que altera Com essa nova lei É a questão dos prazos De notificação E de recursos de multa Junto ao DETRAN Porque com a nova lei De 2020 A alteração do CTB De 2020 O órgão que aplicasse A multa Se ela tivesse feito suspensivo Ela já poderia aplicar O efeito suspensivo Mas aí ficou tudo Pro DETRAN Até 2023 É a única alteração E a gente tem a mudança De prazo Em vez de ser 180 dias Para julgamento Do recurso de multa Passa ser 24 meses E quando subir Para segundo grau Passa ser 360 dias Para o recurso Se não tiver O julgamento do recurso Anula a multa Essa também é uma novidade Que está nessa lei Isso Que seria aplicada Agora em 2020 Com a nova lei de trânsito Passou para 2022 E já está em vigor E já está valendo Então são detalhes mais técnicos Não que influencie tão grandemente Na vida do cidadão No dia a dia Maravilha Doutor Muito obrigada Eu agradeço E se o pessoal em casa O mais possível Para todo cidadão Para todo cidadão conseguir Entender quais são as mudanças Da lei Principalmente de trânsito Que é a área que eu milito Maravilha Obrigada doutor Até mais Sempre bem vindo Aqui em casa Agradeço o convite Muito obrigado novamente Obrigada Bom a gente vai fazer uma pausa Bem rapidinho Vamos para o intervalo Mas já já a gente volta Com muito mais Aqui no A Casa é Sua Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte Regional Nacional Nacional e Internacional RCN Esportes De segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola O RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67 2104 3571 Cresce 3199 Barra MS Pensou em corretora De imóveis? Pensou em Van Jamelo Que lindo Que cor é essa? Beijo baiana Amiga Beijo baiana 1 Capítulo 3 O que é esse? E agora? 0 7 Vixe, mãe Latex acrílico Velo mais Lata de 8 litros A partir de 234,90 Tinta Velo Piso Lata de 8 litros A partir de 169,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você E aí Falei que era rapidinho, nossa, tem que aguejei, falei que era rapidinho e estou aqui de volta no segundo bloco do A Casa é Sua, segurando o prêmio, segurando um liquidificador da marca Britânia. Por quê? Porque bote aquela trilha, meu querido diretor, exatamente. Olha só, campanha explosão de prêmios que você sabe que é a oportunidade de você faturar bons prêmios, excelentes prêmios, se consumir lá no nosso comércio aqui em Três Lagoas. Aí você vai depositar o seu cupom nas urnas e vai concorrer, mas tem também como você concorrer bons prêmios aqui em casa. Eu valorizo quem valoriza aqui o A Casa é Sua, eu presenteio minha audiência, mas vamos por parte, vamos por parte. Primeiro que para você entender a explosão de prêmios, que é a nossa promoção que você pode ganhar liquidificador, padedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo. Olha, tanto prêmio, até dinheiro, né? Prêmio em mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, TV de 42 polegadas, geladeira e claro, o prêmio mais cobiçado de todos, esse aqui, o carro zero quilômetro. Para concorrer a todos esses prêmios, que são bons prêmios, diga-se de passagem, você precisa comprar nas empresas participantes. Aí você vai exigir o seu cupom, vai preencher, vai depositar, vai ficar na torcida. Para concorrer ao carro, o esquema é parecido, mas não é igual. Vai comprar nas empresas participantes, mas aí você vai preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível somente nessas lojas. Bom, agora se o papo é para concorrer ao liquidificador aqui do A Casa é Sua, aí também é muito simples. Você tem duas formas. A primeira é pegando o seu celular, vai abrir a câmera do seu celular e vai colocar aqui no QR Code, que eu nunca acerto. Vou tentar. Cadê? Aqui. Ai, eu não sei. Aqui, eu acertei. Aqui. Você vai espelhar. Vai espelhar, vai abrir um formulário eletrônico, você preenche. A outra forma, por favor, diretor, coloque na tela o nosso número de WhatsApp. No WhatsApp, você vai mandar um oi aqui no nosso WhatsApp, 996697152. E vai também preencher o formulário, que é uma mensagem automática que vai chegar aí para você. Pronto. Vai concorrer ao liquidificador aqui de casa. Sorteio dia 16 de fevereiro, então atenção, se minha mãe estiver assistindo ao programa hoje, poderia participar. Porque minha mãe fez aniversário dia 20 de fevereiro. Já pensou, mãe? Presente de aniversário. Brincadeira, gente. Então não perca tempo, viu? Pode participar até o dia 16. Quanto mais vezes você participar, mais chance você tem. Vamos mudando de assunto aqui agora no A Casa é Sua, porque hoje, quinta-feira, a gente fala do quadro hashtag TBT. E no dia 30, domingo, está bem pertinho essa semana, será o dia da saudade. E olha que coincidência, né? Hoje, quinta-feira, é dia de quê? Dia de TBT. Eis que Mari Vertan juntou a fome com a vontade de comer e, claro, vai fazer um hashtag TBT especial saudade. Então, roda a vinheta. Mais no... opa! Mais nostálgico impossível. Como eu disse, domingo, dia 30, dia da saudade. Hoje, quinta-feira, dia de TBT. Vamos falar de saudade, vamos falar de nostalgia, vamos voltar para o túnel do tempo, vamos relembrar uma fase que não volta nunca mais. A nossa infância. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde para toda a nossa audiência. Nossa, gente. A nossa infância, né, Tati? Eu acho que... Tirando o meu avô, que eu perdi muito recente, eu acho que o que eu mais... Muito recente, não. Quando eu era muito pequena, né? O que eu mais sinto saudade é da infância. E é de todas as partes, assim, da infância, né? Todas as partes. Desde os berros que a mãe dava para entrar, para tomar banho. Desde quando minha preocupação única era encher as garrafas para colocar na geladeira, para minha mãe limpar a casa e estudar. Só isso. E não podia esquecer de fazer gelo. Sim, tinha que colocar. Se usou, tem que colocar na geladeira. Volta a forminha. Bom, amiga. Hoje eu trouxe, pensando na saudade, né? Trouxe o nosso hashtag TBT. É de brincadeiras. Tirei brincadeiras da infância. Brincadeiras nas quais eu trouxe. Eu brinquei de todas elas, acredito. Acredito que eu brinquei de todas elas. E quero saber, porque você não viu, né, o que eu preparei. Não vi. Surpresa para mim. Quero saber se você também brincou. Inclusive, amiga, antes da gente começar a mostrar, até eu devia ter falado isso no início do programa, mas não falei, vou falar agora. À medida que a gente for mostrando, falando, você aí de casa vai comentando aqui na nossa live. Sim. Se você também brincava, se na sua cidade, se na sua região é o mesmo nome que a gente vai falar, porque às vezes pode variar. E qual que é a brincadeira que você mais sente falta, que você mais gostava, né? E aproveitando aqui, amiga, conta para a gente se você que tem filho, hoje, se eles ainda brincam dessas brincadeiras. É verdade, é verdade. Porque é uma geração que mudou, né? Pois é. Só aqui, né? Não, só aqui, ó. Tablet, computador. É verdade. Então vamos começar. Vamos começar. Eu estou curiosa. Olha, a primeira que eu separei foi a amarelinha. Por quê? Porque quem nessa vida não brincou de amarelinha? Pegando o giz da escola, rabiscando lá o asfalto, ou até mesmo na escola, né? Na escola sempre tem um pátio lá que... Adesivado. É, adesivado ou desenhado, né? Pintado. Então foi a primeira que eu separei, foi a amarelinha. Olha lá. Olha lá a fotinha. E é uma brincadeira que dá, assim, para várias idades, né? A gente sabe que quem brinca mais, quem tem mais aquele entusiasmo é crianças, eu acho que até uns sete, oito aninhos, né? Mas que se estiver lá brincando sem fazer nada, dá para pular uma amarelinha ali na rua. Olha, eu vou confessar que recentemente eu vi um vídeo que viralizou na internet, que era uma calçada. Eu não sei de qual cidade, mas era uma calçada bem assim no centro comercial. E aí por ali muitas pessoas transitavam e também era porta de loja, porta de lotérica, então muita gente ia passar por ali. Dez, a cada dez pessoas que passavam por ali. Ai, eu vi, pava para brincar. Teve uma que foi no carro pegar alguma coisinha, assim, algum objeto pequenininho. Para jogar. Saudades de quando a preocupação era não pisar na linha. Exatamente. E jogar a pedrinha, né? No número certo. É verdade. Bacana. Brinquei muito dessa, respondendo você. Eu também. Brinquei bastante. O que mais? Próximo aqui, eu não sei se em casa o pessoal que brincou, era batata quente, se era esse mesmo nome. Você lembra dessa? Batata quente, eu brincava com esse nome. Batata quente, eu também, que vinha a musiquinha, você tinha que ir passando o objeto, geralmente era bola, né? Até a professora falar, queimou, aí saia da brincadeira. Isso. Batata quente. Eu não gostava muito, eu achava meio monótona demais, porque eu ficava parada. O raciocínio tinha que ser rápido. Rápido. Mas eu gostava de correr. O que me dava, então, o que me dava vontade de brincar, porque eu fechava o olho, eu lembro como se fosse hoje. Eu fechava o olho e ia passando, para não parar em mim, sabe? Dava aquele medo, assim, ó, passa, 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 passa. Não, eu não tinha essa estratégia, eu olhava. Bom, próximo, gente, que eu separei é Bete. O nome é o mesmo? Eu já vi Bete, Bétia. Bétia? Bom, mas tem outro nome que não é Bete, eu não sei. Eu não brincava muito. Eu brincava. Sabe por quê? Na minha rua, eram os meninos que brincavam. E aí, as meninas brincavam de outras coisas. O diretor tá falando que dava bolinha perdida quando ele brincava. Na Bete, quando alguém rebeteava, ia muito longe, perdia a bolinha. Então eu não entendo nada de Bete, eu não conheço nenhuma regra, porque eu nunca brinquei. Eu não era boa em rebetear a bolinha, mas era boa em derrubar a garrafa. Que, na verdade, nessa foto aí tá uma garrafa, mas na minha época era lata de óleo. Lata de óleo. Lata de óleo. Que a mãe guardava. Não era lixo. Pois é, amiga, essa não. Essa eu não brincava. Essa eu brincava. Meu irmão brincou muito. Eu não. Eu brincava meio que escondido da minha mãe. Porque, igual você falou, na rua de casa só tinha meninos. E minha mãe era dessa que não deixava eu ficar brincando com meninos, sabia? É, pois é. Por isso que eu não brincava. Mas, escondido da mãe. Mãe, um beijo. Eu brincava. 25 anos depois. Antes de você ir pro próximo, deixa eu mandar um beijo aqui, ó. Pro Ivanilson da Silva Borges, pra Gelva Aparecida e pra Sarah Cristina, que estão aqui na live, dando boa tarde. Boa tarde, suas lindas, inclusive. A Gelva comentou. Beijo. Comenta aqui qual que é a brincadeira de infância. Sim. E eu da saudade, hoje é de TBT. Hoje está nostálgica. Ah, é demais. Túnel do tempo. Muita saudade dessa época. Próxima brincadeira, vamos lá. A próxima, quem me lembrou, foi Dani. Na hora que eu tava lá se perguntando, Dani, fala uma brincadeira aí que você brincava dela bobinho. Eu nem lembrava de bobinho. O que é bobinho? Ah, de jogar. Você tem que tentar pegar a bola. Ah, verdade. Igual tá ali na imagem, olha, eu, na verdade, assim, eu brinquei, mas eu odiava, porque eu nunca conseguia pegar a bola. Sério? Nunca. Nunca consegui pegar a bola. Então, quem brincava contigo te trapaceava mesmo, né? Muito, né? Muito. Eu tinha dó de brincar de bobinho com quem era menor que eu. Mas eu ser a bobinha, eu gostava. Porque, como eu disse, eu gostava de pular, de correr. Então, eu tinha essa agilidade, eu gostava. Eu não ligava, não. De ser a bobinha na história. É, eu acho que, igual você tá falando, eu era bem pequena. Porque, né? Eu era menor do que as pessoas que ficavam jogando a bola uma pra outra. Porque não é possível. Eu, gente, eu não conseguia pegar a bola. Que mais, amiga? Próximo que eu separei, nossa, essa eu não brinquei muito. É bolinha de gude. Ah, eu também não. Essa eu não brinquei. Burga. Isso. Burga. É. Não, eu não. Eu também não brinquei. Não brinquei. O meu irmão, sim. Era brincadeira do meu irmão? Sim. O meu irmão chegava com várias. Ou, às vezes, ele chegava com nenhuma, porque ele perdia. Apostava. É, apostava. Chegava com umas bonitas, mais clarinhas, sabe? E eu não brinquei muito, mas ele brincava. Eu também não. Essa daí eu passo. Próxima. Eu separei bolinha de sabão. Tati. Ah, tá. Ah, eu adoro. E eu brinco disso com meu sobrinho. Eu amo. Eu amo também. Só que quando eu brincava, nessa imagem aí, tem uma foto que tem um brinquedinho, né? Tem tipo um potinho que você compra, ele já é próprio pra isso. Eu não. Sabe como que eu brincava? Ah. Tem um mato chamado mamona, que a gente cortava a folha assim, aí ele ficava um canudo. Ah. E aí você pegava o copo e assoprava. Nossa. Chava mamona. Eu brincava assim. Rústica você. Bem rústica. Quê? Não entendi. Queimava? Ficava com gosto. Ficava com gosto de mamona. Ai. Você é raiz mesmo, hein, mulher? Raiz. Ah, doida. Mas eu amo. Amo bolinha de sabão. Hoje em dia a gente vê que nem é tanto assim mais, né? Esses dias eu fui ao circo e lá tinha uma Hello Kitty, assim, que tem um canudinho, sabe? Mó bonitinho, que você assopra. O canudinho vai dentro do copinho pequenininho, assim, de café, que tem sabão. Ah, que linda. Enfim, muito bonitinho. Amiga, antes de vir mais uma, volta aqui pra nós, porque a Jeva Aparecida respondeu a nossa pergunta aqui na live e disse assim, ó. Eu brincava de bete. Aí, olha, ela disse, eu tive. Brincava de bete. E brincava de uma que eu espero que você tenha selecionado, porque era a minha favorita. Queimada. Ai, não selecionei. Jeva, tamo junto. Que mais? De passanel. Separei, tá aqui. Eu também brincava de passanel. E escondido da minha mãe também. Estamos descobrindo que a mãe, as mães de todas nós tinham esse compromisso. Tinha esse compromisso. Tinha, com certeza. Você não trouxe queimada? Fiquei chateada. Não trouxe, mas queimada era uma brincadeira que eu brincava muito na escola. Sim. Nas ruas, não. Nas ruas eu brincava de alerta. Porque eu não consegui trazer uma imagem pra gente falar de alerta. Alerta, cada um escolhia uma fruta e alguém ficava com a bola. Aí, tipo, você falava o nome da fruta que a galera, uma fruta que a galera escolheu e a pessoa tinha que dar três passos e tacar a bola pra te queimar. Então, isso era alerta. É uma queimada mais dificultada. Sim, mais dificultada. Mas queimada mesmo eu jogava só na aula de educação física. Eu amava também. Eu amava. Eu amava. Futsal, a professora, eu tinha sete, seis de média porque futsal eu não jogava. Mas queimada, a mãe tava um. A mãe tava um. Momento Israel Espíndola aqui nessa Mari Verdana. Próximo, vamos. Bom, próximo. Eu separei brincadeiras com as mãos. Por que que eu separei essa? Porque tinha babalou, lembra? Soco, soco, bate, bate. Ai. Sim. Aquela com quantos anos eu vou me casar. É, o caminhão de laranja passou por aqui. Gente, eu amava essas daí. E eram brincadeiras, né, amiga? Que a gente não precisava de celular. É. Não precisava de brinquedo. Só de uma companhia. Você só precisava de um amigo. É. Oh, mas eles fizeram demais, hein? Aham. Babalo. Babalo foi a escola. O meu era a Califórnia. Ah, a Califórnia? O meu era a escola. Eu ia pra Califórnia. Então tá, né? Que chique esse seu. Ai, que gostoso esse. Lembrei da minha melhor amiga de infância. Ai. O que mais, amiga? Próximo eu separei cabo de guerra. Gente, eu não conseguia ver uma corda. A minha mãe tinha corda. Porque pai tinha dessas coisas, né? Guarda-corda, caixa de ferramenta. Eu não podia ver uma corda. Dando bobeira. Nossa, que ou era pular corda. Adorava. Que eu não trouxe aqui, mas eu adorava. Ou era cabo de guerra. E adorava. E eu ficava na ponta, tá, Tati? Porque eu não sei se é verdade, mas quem fica na ponta ajuda mais a ganhar pro lado. Então, eu ficava na ponta. Essa é a show, round six? Não. Ah, não é a show? Não. Tem uma das provas que é o cabo de guerra. Ah, é? Meu Deus do céu. É isso. Mas vamos que vamos. O que mais que você trouxe? Próximo eu trouxe corrida de saco. Essa tinha muito na escola, nas gincanas. E eu sempre participava. Eu não sei se a galera que tá aí em casa, os filhos já chegou a participar. Minha mãe ficava brava porque esse saco é... Era cada tombo? Não. Cada tombo. E esse saco aí é muito bonito. Mas sujava os nós? Saco de batata. Saco de ração de gado. Ia sujando tudo. Ficava muito brava. Próximo, esconde-esconde. Não poderia deixar de falar, né? Esconde-esconde sempre foi minha paixão. Galera, eu sempre morei numa viela e sei lá, os vizinhos, amigos ali da viela era esconde-esconde sempre, todos os dias. Minha mãe ficava doida, né? Rodiava o quarteirão, enfim. Subia em cima de árvore. Acabou? Não. Próximo tem futebol, que além de ser um esporte, é uma brincadeira que tem até hoje, né? E que a molecada gosta. Junta, molecada. Junta. E eu acho muito bacana, além de, né, desenvolver, a molecada se enturmar, eu acho muito bacana. E o gol, você sabe, né? É um par de chinelo. Sim. Ou duas garrafas, né? Ou duas garrafas. Que mais? Próximo, passa-anel. Quem que comentou aí? A Gelba. Gelba, separei passa-anel porque, olha, passa-anel era o que eu mais gostava. Não que eu tinha anel, tá? Às vezes eu pegava uma pedrinha. Amiga, a anel era aquele de plástico. Aquele que vinha no saquinho de aniversário. De chiclete. Sim, sim. Passa-anel era maravilhoso. Eu sempre gostei. Próximo e último aqui das brincadeiras, eu trouxe pular elástico, que eu era campeã, amiga. Ah, eu gostava também. Eu pegava todos os elásticos da minha avó, escondida. Mas pulava ali, ó, pé, joelho, coxa e cintura. Que era aqui, ó, um pouco pra cima dos cotovelos, onde tava ali. Você falou de cintura, lembrei de um bambolê. Bambolê. Não, brincava? Claro. Nossa, brincava muito. Eu lembro que na lista de material escolar, pedia, né? E minha mãe comprava, tipo, não tinha chegado as aulas ainda, eu brincava escondido. Quando eu ia pra escola, já tava tudo estragado, que eu brincava. Queimava a largada. Amiga, olha, o TBT de hoje foi assim, tá no meu top 3. Nossa, maravilhoso, né? Foi muito gostoso. Tem tempo de encerrar? Tem mais um, então vai. Só tem mais um que não é de brincadeiras, mas é de brinquedos que a gente brincava na época. Olha isso aí. Muito elite. Faz parte da sua? Não tive nenhum. Sério? Nem bichinho virtual? Nenhum. Não acredito. Nenhum, pois é. Olha, minigame, bichinho virtual. Eu lembro quando tinha amigo secreto na escola. Ah, o de trás ali das argolinhas tinha. É, o Aquaplay. Porque eu ganhei num bingo. Num bingo da igreja. Gente, é o melhor. Esses brinquedos são os melhores. Bichinho virtual, quando tinha amigo secreto na escola, eu só pedia bichinho virtual. Nunca tive. Amiga, amei. Obrigada por ter. Nossa, cara, como a gente se divertiu hoje. Obrigada. Verdade. Te espero segunda-feira com babados e boatos. Com certeza. Então, um beijo, bom fim de semana pra você. Mas amanhã eu, Tati Simão, tô de volta aqui pra encerrar a semana na sua casa. Companhia, hein? Casa Sua vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Beijo, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer. Com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 35249767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo. Estratégia de saúde.